MÚSICA 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 Ano passado o tempo foi na Bahia, foi mexer o dedo numa casa de São João Eu vi a cata-sabra na noite de galipia, tá secada de botão No vale esquenta, o povo canta a noite inteira, a brincadeira vai sambar no valerão O rei com o rei com o peça da sabadeira, no quenoteiro vai me dar um calorão Que calorão, que calorão, a brincadeira vai me dar um calorão Que calorão, que calorão, a noite inteira vai sambar no galerão Que calorão, que calorão, a brincadeira vai me dar um calorão Que calorão, que calorão, a brincadeira vai sambar no galerão Falatinho! Forrolgia, o seu canal do forró Viu? Falatinho! Bora, galera do Donato Bora, meu rio Galera do Pina Serreira Tchau, tchau, tchau Bora, Raião Bora, menina Batalhando o samba da Vardilão Minas são como que não para de tocar Na zona do peito ela pode destilar Minas são como que não para de tocar Na zona do peito ela pode destilar Minha, minha, minha São como que não para de tocar 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 Na zona do peito ela pode destilar Minha são como que não para de tocar Mas eu me peito, ela pode postular Minha, 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 supona que não para de tocar Mas eu me peito, ela pode postular Minha, supona que não para de tocar Mas eu me peito, ela pode postular Eu, minha, supona branca A minha velha companheira Minha, supona, se você chegar primeiro Vou chamar meu companheiro para ele não sofrer Tchô, tchô Emanuel Cedês Tchô, tchô, tchô Minha, supona que não para de tocar Mas eu me peito, ela pode postular Minha, supona que não para de tocar Mas eu me peito, ela pode postular Minha, 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 supona que não para de tocar Mas eu me peito, ela pode postular Minha, supona que não para de tocar Mas eu me peito, ela pode postular Eu, minha, supona branca A minha velha companheira Minha, supona O meu tio vai chegar primeiro Minha, supona que não para de tocar Mas eu me peito, ela pode postular Minha, supona que não para de tocar Mas eu me peito, ela pode postular Minha, minha, minha sapona que não para de tocar Mas o lipito ela pode cochilar Minha sapona que não para de tocar Mas o lipito ela pode cochilar Eu tenho a minha sapona branca A minha velha companheira Minha sapona se você chegar primeiro Vou chamar meu companheiro para ele não sofrer Deu o acidente, deu o acidente Cê deu dano que o cachorro dá pra ver Para, menina Bora, Max Max, Max, Cê Bora, menino Toda sorte Max, Melo, Piró, Cê Brincadeira Tem mais que se divertir Juninho, Cê Moral, Camelo Liguei depois do emprego Não dá mais de procurar Foi só tomar um dólar Deu vontade de ligar Liguei, não me atendeu Só deu na caixa postal E agora o que é que eu faço? Deus, estou passando mal Passou cinco minutos Me mandou uma mensagem Dizendo que está parado Que eu paro com essa boboide Falou que estava triste Mas tudo acabou E bem naquela hora Nossa música tocou Eu bebi Chorei Quando tocou Aquela moda No DJ Eu bebi Chorei Toca de novo Por favor Até chutei Eu bebi Chorei Quando tocou Aquela moda No DJ Eu bebi Eu bebi Chorei Toca de novo Por favor Até chutei Juninho Emanuel C.D.S Juninho C.D.S Liguei depois do nele Nunca mais te procurar Foi só tomar um dólar E deu rampa de ligar Ninguém não me atendeu Só deu uma queixa do sal Eu só tô mal Mas tudo tá passando mal Passou cinco minutos Me mandou uma mensagem Dizendo que está parado Que eu paro com essa boboide Falou que estava triste Mas tudo acabou E bem naquela hora Nossa música tocou Eu bebi Chorei Chorei Quando tocou Aquela moda No DJ Eu bebi Chorei Toca de novo Por favor Aperte o pé Eu bebi Chorei Olha gatinha Sampatinha hoje eu vou pra lá Compara haceuk E eu quero a to Catinho, sapatinha Hoje eu vou pra lá Compara haceuk ivoque E eu quero a to Olha gatinho Sampatinha hoje eu vou pra lá Cocara haceuk E eu quero a to Tirar roupa danadinha Vem pra mim toda salta Eu quero ver, eu quero é tu Tchum! Para rebundir, não se acorde Jacinto, vale Preciso, vale Pode cair com isso É Manoel C.D.S. Gatinha, sapatinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero ver, eu quero é tu Gatinha, sapatinha, hoje eu vou falar pra tu Que é o quê? Eu quero é tu Vem, dá manda mais cobrinha Sapatinha, eu vou falar que é o quê? Eu quero é tu Tira a roupa, sapatinha, vem pra mim toda bela Que é o quê? Eu quero é tu Tchum! Luizinho Zero, patrão Bora, peraí É, nega Uau, uau Rio, uau Valeu, Jorge do Rio de Janeiro Bora, Jorge Bora, peraí Tchum! 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 Meu Deus do céu Me diga onde é que eu tô Alguém me ajude Me explica, por favor Bebi demais Na noite passada Eu só me lembro É no começo da balada E alguém deitado Aqui na minha cama Não sei quem é Mas tá dizendo Que me ama Cabeça tonta Cheia de cerveja O som ligado Só na móvel Certa mesa Cadê meu carro Cadê meu celular Que me versa Onde é que eu vim parar O sol rachando Já passou do meio dia Daqui não sai Daqui ninguém me tira Achei meu carro Lá dentro da piscina E o celular monitor Não tá consciente DJ Deu a volta no barão Até o ETI Deu a volta Não, 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 não Preciso me dar O dia que ele tá Que é pra gravar Emanuel C.D.S. Emanuel C.D.S. Aleluia, adoro Vitória da Santana Meu patrão Valeu, ei Meu Deus do céu Me diga onde é que eu tô Alguém me ajude Galera da Santana Por favor Vem mim demais Na noite passada Eu só me lembro No começo da palavra De alguém deitado Aqui na minha cama Não sei quem é Mas tá dizendo Que me ama Cabeça tonta Cheia de cerveja O som ligado Só na moda Só clameja Cadê meu carro Cadê meu celular Que me desça Onde é que eu vim parar O sol rachando Já passou do meio dia Daqui não sai Daqui ninguém me tira Achei meu carro Lá dentro da piscina E o celular monitor Da no tacãozinha DJ Jãozinho Deu uma volta no palão Até o raio que pegou A gana do dia Não é Preciso me verá Que teve um jeito A pista que não vai parar Tchou, tchou Galera da Santana Para meu rei Para o rio Para o patrãozinho Galera do abril Do lado Tchou, tchou, tchou Galera do empurro Bora ver Galera da Santana A mulherada tá gastando meu dinheiro A mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo A mulherada tá gastando meu dinheiro A mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Agora eu tô bebendo Só quero malandrar, vestindo meu dinheiro Junto com a mulherada, quando a bebida passa Chamo o garçom e abassa essa mulherada Do risco e rádio e buiê A mulherada tá gastando meu dinheiro A mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo A mulherada tá gastando meu dinheiro A mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo A mulherada tá gastando meus dinheiros A mulherada tá gastando meus dinheiros Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem A mulherada tá gastando meus dinheiros A mulherada tá gastando meus dinheiros Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem Agora eu tô bebendo, só quero malandrar Bostei no meu dinheiro, junto com a mulherada Quando a bebida passa, chama o garçom e a baça Essa mulherada tá gastando meus dinheiros Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Fala, tripa seca Tripa da seu fuma Fala que dança, morena, rebolascador Tô me enganando, te ver, até o sonho Tô gostando do seu rejão, pobre, galera do domado Dança, morena, rebolascador Tô me enganando, te ver, até o sonho Tô gostando do seu rejão, mano Céu, mano, até o dia de glória Aqui no pé, na batida do sul Tudo você tá com tudo, precisa saber Que seu dedinho, dança, morena, rebolascador Tô te chamando, pio, minha comida, belaçada Chega o meu fim, mas só perto do pio De mano, me engano, me engano, me engano, sozinho Quero falar, batido, te ver, falava de amor E leva você comigo, dança, morena, rebolascador Tô me enganando, te ver, até o sonho Tô gostando do seu rejão, mano Tô gostando do seu rejão, mano, até o dia de glória Tchum, 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 a vida de glória Dança, morena, rebolascador Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Atravessei a fronteira por eu ser bom violeiro Conhecer mais um pedaço do meu pão brasileiro Afastada do Luaio, fiz um longa do terreiro E uma fronteira instalida, me chamou de milogueiro Responde pra ponteiriça, não sou milogueiro não Eu sofri nesta milonga, eu tenho de prevenção Só para ver se eu consigo, se eu me dou coração Ela foi me respondeu, moreno sem escantador Eu também sou milogueiro, no dia não tenho valor Vamos fazer desafio, ganhar um mais merecedor Se tocar mais um Max, Mel, Irã, Irã, C.B. Não sou milogueiro não, eu só tenho nesta milonga Eu tenho de prevenção, só para ver se eu consigo, se eu me dou coração Irã, C.B., Irã, meu amigo, Irã, C.B., para morrer Júnior, C.B., Júnior, C.B. Moral Caiu, C.B., Baratinho Relaxa o cor da mão do mar Relaxa o cor do corpo, relaxa o cor do corpo Relaxa o cor do corpo, relaxa o cor do corpo Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Você vai, eu vou descer Gente, se encaixa, não vai, vem Você vai, eu vou também Gente, se encaixa, não vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vai Vai, 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 vai Seu corpo, eu me escondeu, eu me encontrei, ele é meu abrigo Eu me quero e me derrego por você E por isso eu vivo todo o marinho Emanuel C.B. Emanuel, Manil, 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 Manil Emanuel, Manil, 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 Manil Você vai, eu vou também Gente, se encaixa, não vai, vem Você vai, eu vou também Gente, se encaixa, não vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai No seu corpo, eu me escondeu, eu me encontrei, ele é meu abrigo Eu me derrego e me derrego por você E por isso eu vivo todo o marinho Valeu, 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 valeu E aí, pajé, cadê o cacaréia, puta? O Thiaguinho e o Tonho, o Thiaguinho, o André e o Tonho Valeu, André, valeu, Tonho Relaxa essa corda do corpo, é barbaraçada e solosa Relaxa essa corda do corpo, é barbaraçada e solosa Moliu, 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 moliu Você vai, eu vou também, vem e se enganchando, vai, vem Você vai, eu vou também, vem e se enganchando, vai Vem, 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 vai, 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 vai O seu papel, mas quando eu encontrei, ele é meu rápido Eu me entrego e me derreto por você É por isso que eu vivo todo mal lindo Bebe Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Música Tô vagabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Tô vagabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Vou te dar um jeito que é pra você aprender Como é bom fazer os outros sofrer Vou te dar um jeito que é pra você aprender Como é bom fazer os outros sofrer Vai te virar reto Tem que vai, tem joelho, eu sei que vai Pra suas artes e manhã quando eu não cai Vai te virar reto, tem que vai Tem joelho, eu sei que vai Pra suas artes e manhã quando eu não cai Tô vagabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Tô vagabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Emanuel Cedês Tô vagabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Tô vagabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Vou te dar um jeito que é pra você aprender Como é bom fazer os outros sofrer Vou te dar um jeito que é pra você aprender Como é bom fazer os outros sofrer Vai te virar reto, tem que vai Tem joelho, eu sei que vai Pra suas artes e manhã quando eu não cai Vai te virar reto, tem que vai Tem joelho, eu sei que vai Pra suas artes e manhã quando eu não cai Eu vou te dar um jeito que é pra você aprender Tô vagabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Tô vagabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Tô vagabundo que só faz besteira Tô vagabundo que só faz besteira Tô vagabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na geladeira Tô vagabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na renadeira Vou te dar o gelo que é pra você aprender Como é bom fazer um júte sofrer Vou te dar o gelo que é pra você aprender Como é bom fazer um júte sofrer Vai virir a rede, sei que vai De joelho eu sei que vai As suas achimanhas não aguentam mais Vai virir a rede, sei que vai De joelho eu sei que vai As suas achimanhas não aguentam mais Amor ragabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na renadeira Amor ragabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na renadeira Vou te dar o gelo que é pra você aprender Como é bom fazer um júte sofrer Vou te dar o gelo que é pra você aprender Como é bom fazer um júte sofrer Vai virir a rede, sei que vai De joelho eu sei que vai As suas achimanhas não aguentam mais Amor ragabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na renadeira Eu vou te colocar na renadeira Amor ragabundo que só faz besteira Eu vou te colocar na renadeira Tchú, tchú Tchú, tchú, tchú Vitor de amor doolo Tchú, tchú 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 meu papai ến Papai Falando sério Lembrei De tudo que vivemos Não passou Pra dizer mais Pensei Que temos outra chance De fazer O nosso sol Brilhar em mim Em você O tempo não apaga E não desce Um beijo que eu desejo Sempre mais Não posso esquecer O seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor Ainda não morreu Um beijo que eu desejo Sempre mais Não posso esquecer O seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor Ainda não morreu Tchau Tchau Raimundinho Dá-se nunca Para ver Galera do IPU Seguraça, segura tudo Emanoel C.B. Tchau Falando sério, lembrei, de tudo que vivemos não passou Pra dizer mais, pensei, que temos outra chance de fazer O nosso sol brilhar em mim, em você O tempo não apaga e não desfaz, um beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar do meu, eu sei que o nosso amor ainda não morreu O tempo não apaga e não desfaz, um beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar do meu, eu sei que o nosso amor ainda não morreu Não posso esquecer o seu olhar do meu, eu sei que o meu amor ainda não morreu Música Música Emanuel Cedes, o rei da qualidade Música 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 Emanuel Cedes Música Música Música